Leonardo Silva Revisorreo 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 Em 2004, o então editor de Harvard, ele sugeriu em uma conferência acadêmica que as diferenças inatas poderiam explicar, porque tem menos mulher do que homem na academia, na área de ciências exatas, nas engenharias e até nos postos mais altos do meio acadêmico. Mas será que a pitidão inata realmente explica o que de fato acontece? Eu cresci em um sítio, minha mãe dona de casa, cozinheira de mão cheia. Meu pai, um homem de coração gigante e empreendedor. Meu pai, quando casou com a minha mãe, ele era viúvo e tinha duas filhas. Como não tinha televisão em casa, rendeu mais quatro filhos essa união. E eu sou a primeira da segunda leva. A casa sempre foi cheia. Meus pais não estudaram muito, mas a minha mãe sempre incentivou muitos estudos. Mas como meu pai sabia quem mandava em casa, com o tempo ele também passou a incentivar a gente a estudar e dividir o sonho com a minha mãe de ter os filhos formados. Com seis anos, eles me matricularam na escola. Eu entrei na escola e já sabia ler pequenas frases, escrever o nome de cada integrante da família. E isso era a sensação nas reuniões na minha casa. Meu pai chamava para me trazer o caderno e a caneta e eu ia toda faceira para mostrar o que eu sabia fazer. E, quando eu entrei na escola, na região onde a gente morava, não tinha transporte público para levar as crianças para a escola. Aí eu fui morar com a minha avó e foi um ano de muita experiência. Eu andava atrás dela para todo lado. A minha avó, sempre quando ela ia fazer as suas atividades, ela me chamava, principalmente quando era para fazer bolo. E eu acompanhava, ajudava a mexer a massa e ela me colocava para vigiar o bolo ou assar. E eu ficava improvisada, via o bolo dobrar de tamanho e queria saber por que aquilo acontecia. Aí eu pedia e perguntava para a minha avó por que disso. Ela, na sua simplicidade, ela dizia que era devido ao fermento, que ela colocava na massa e o bolo crescia. Aí eu fiquei, foi a perdição, porque eu achei assim, que se eu usasse a quantidade certa de fermento, eu poderia fazer qualquer coisa crescer. Aí a minha avó, eu acho que ela morreu sem saber, eu gastava todo o fermento dela pelo quintal, fazendo experiências. fazendo experiências para ver se conseguia fazer algo crescer. A minha avó, além de dona de casa, ela também era feirante. E durante esse período que eu morei com ela, eu também acompanhava ela para a feira, para vender legumes, artesanatos, o que ela fazia. E eu acho que eu dava mais prejuízo do que lucro, porque eu tinha um relacionamento sério com a banca de pastel. Aí, quando foi para o segundo ano do primário, eu voltei a morar com os meus pais, porque teve transporte público, aí eu voltei a morar com eles. Com oito anos de idade, meu pai me deu uma bicicleta semelhante a essa, que foi a semente da liberdade. Por quê? E ao mesmo tempo também que se tornou o brinquedo das oito crianças ali daquele sítio. Porque que os pronomes possessivos em questão de brinquedo não se aplicavam. Se tornou a semente da liberdade, porque quando eu queria ir para a feira com a minha avó e pedia para o meu pai me levar no carro dele, ele ficava inventando mim e eu desculpe para mim não me levar. Aí eu amarrava tudo na garupa da bicicleta e ia para a feira. Quando eu completei 12 anos, o meu pai veio a falecer. Ele veio a falecer e a minha mãe, ela tomou a direção desse barco, com a minha avó. Ele veio a falecer e a minha mãe, ela tomou a direção desse barco, com a minha avó. E ela criou a gente para o mundo. E com o conceito de que juntos somos mais fortes. E essa bicicleta passou a ser uma semente e também uma forma de financiar nossos estudos. Porque no começo do ano a minha mãe comprava o material letivo para o ano letivo. E quando precisava de qualquer papel A4, cartolina, tita guache, com o dinheiro da feira que eu comprava esses materiais. E esse sítio foi o meu laboratório da céu aberto. Porque dessa porteira, o meu pai nos estimulou a ter senso crítico. De que forma? Parece uma brincadeira muito boba. Ele levava a molecada para essa porteira e a gente começava a fazer a brincadeira de contagem de carros. Quantos carros passavam para um sentido e para o outro. Depois de um tempo contando, ele questionava a gente para criar hipóteses de por que estava passando mais carro para um sentido do que para o outro. E do pomar desse sítio, eu pude ver os processos da natureza de perto. Eu pude ver as plantas crescerem, dar frutos, as sementes germinarem, que eu ficava enlouquecida com isso. Porque eu ficava observando que algumas sementes germinavam mais rápido do que outras. Aí, quando eu perguntava para minha mãe o porquê que isso acontecia, ela, do senso comum, me dizia que era porque uma semente era mais dura do que a outra. E eu levava esses questionamentos para a escola. O porquê disso. E esses professores me estimulavam a buscar a resposta científica para isso. Essa escola foi a escola que eu fiz o ensino médio. Nessa escola, eu tive professores que me deram asas para sonhar com o ensino superior. Tive dois professores, uma de química e uma de física, que me estimularam através das suas vivências, contando como foram as experiências deles no ensino superior. Principalmente o professor de física, porque ele era pai da minha melhor amiga na época. E ele estava dando aula particular para os dois filhos dele no final de semana. E se prontificou a dar aula para mim também. E minha mãe, com muito esforço, pagava para eu fazer aula de redação, duas vezes ao mês. Aí, quando foi a hora de eu escolher o que cursar, a minha mãe me deu autonomia para eu escolher qual o curso que eu queria. Mas foi o meu professor de física que me ajudou a filtrar as opções. E aí, tendenciosos, talvez, né? Mas eu acabei me inscrevendo para o vestibular para entrar na primeira turma de bacharelado em física do estado de Rondônia. E passei. Quando eu cheguei na universidade... Gente, o nome de lá é UNIR. Mas é a Universidade Federal de Rondônia. O nome é Unidos. Vamos vencer essa barra. Mas, nessa universidade, foi um ambiente totalmente novo. Porque, na minha casa, eu era a primeira que estava pisando na universidade. E, quando eu cheguei na universidade, eu tinha uma prima que já estudava aqui. E ela me deu o seguinte conselho. Ela falou, Mariane, os dois primeiros semestres da graduação são os mais importantes. E vão dizer como vai ser a sua graduação. Se você quiser participar de iniciação científica e receber auxílio de estudantis, você tem que se dedicar. Eu escutei o conselho e usei esse conselho como um mantra. A partir de então, eu me dediquei. Mas não foi muito fácil. Porque eu cheguei na cidade em que eu não conhecia ninguém. Tive que começar do zero. Fazer novos amigos. Morar com pessoas que não eram da minha família. Mas, no final, deu tudo certo. Terminei o primeiro semestre. Passei ali com aquele serre sofrido, mas foi. Entrei num projeto de extensão. Então, nessa mesma universidade, eu tive vários professores que me incentivavam a participar de iniciação científica em congresso, que eu pude fazer conexões e conhecer pessoas que me ajudaram a obter informações de como participar do processo seletivo de mestrado. Mas, ao mesmo tempo, eu tive professores que faziam questão de me lembrar que eu era mulher tentando fazer ciência. que eu era uma mulher que estava ali e fazia piadas disso. Fazia-me sentir que aquele espaço não era meu. E, ao mesmo tempo que eu fazia o bacharelado, eu estava fazendo matérias da licenciatura. E teve duas matérias que me chamaram muita atenção, que era História da Física e História de Ciências. E eu notei que poucas mulheres eram citadas. Aí, só eu afirmava isso. Eu pensei, no passado, nenhuma mulher se interessou por física? que tem alguma coisa errada. E essa insegurança eu levei até o final da graduação. Pesquisei sobre algumas mulheres, estudei para poder encontrar essas mulheres da Física, mas levei essa insegurança comigo. Aí, quando foi para eu fazer as inscrições dos processos seletivos do mestrado, atirei para tudo constelado, porque o que caísse na rede era peixe. Me inscrevi para dez processos seletivos e passei em oito, com bolsa. Fiquei prasmo. E entre as oito, eu escolhi a UF. Ninguém é tendencioso aqui, né? Ninguém. Eu escolhi a UF e cheguei aqui com sangue nos olhos. Me dediquei a fazer disciplinas, a desenvolver pesquisa, mas, ao mesmo tempo, as minhas fichas começaram a cair em relação a ser mulher na ciência. E eu comecei a notar que não bastava eu chegar aqui e mostrar todo o meu potencial que eu ia ser respeitado. Porque o meio acadêmico vende muito isso. Essa bolha acadêmica vende muito isso, que não tem barreiras de gênero. Mas não é bem assim. Então, eu comecei a ver que eu estava mergulhada na síndrome do impostor, porque eu passei a desmerecer as minhas conquistas. Eu passei a pensar assim, nossa, mas eu passei no vestibular, fiz de primeira, passei, foi sorte. Ninguém quer fazer física. É duas vagas brigando por um candidato, né? Ninguém quer fazer física. Aí, quando foi para o mestrado, eu pensei assim, ah, a bolsa está sobrando. Se qualquer um que chegasse na porta e batesse, ia conseguir. Então, também, foi muita sorte, não foi? Eu comecei a ver isso. Mas, quando eu me dei conta, em uma das pesquisas nas Gugadas, sobre a síndrome do impostor, eu vi que eu estava mergulhada nisso, que eu estava desmerecendo as minhas conquistas. E, com o tempo, eu venho tentando trabalhar isso em mim e ver que também aqui é o meu espaço. E sabe aquela menina? Criada lá naquele sítio... Chorona também? Hoje, é uma mulher cientista. É... É... É uma mulher cientista que, em paralelo ao doutorado, eu estou cursando licenciatura em Física. Não tinha problema suficiente e resolvi fazer licenciatura em Física. E, através da minha monografia, eu vi uma forma de contar a história dessas mulheres internacionais e nacionais, contando as histórias delas sem romantizar, de forma que eu conseguisse aproximar a história dessas mulheres, dessas jovens cientistas, para que elas se sintam representadas, sentir que faz parte disso aqui também. Um exemplo. A professora e pesquisadora Sônia Guimarães, professora do ITA. Ela foi a primeira mulher negra a conquistar um doutorado em Física pelo Instituto de Ciência e Tecnologia de Manchester. A pesquisa dela é questão de interesse de defesa nacional. Ela desenvolve sensores de infravermelho para colocar na cabeça dos mísseis. E certeza que muitos de vocês, ou talvez até todos, nunca ouviram falar dessa mulher. Então, eu tenho como objetivo para minha pesquisa quebrar esses muros e levar o nome dessas mulheres para mais pessoas possíveis. E, através de um coletivo de mulheres que eu participo, mulheres acadêmicas, a gente desenvolve palestras, rodas de conversa, debates, para empoderar essas jovens cientistas do meio acadêmico para elas entenderem o seu lugar na ciência, saber que esse lugar também é delas, que ciência também é coisa de menina. Sou Mariana e tenho 25 anos. Faço doutorado em Física, sou mestre em Física e estou fazendo licenciatura em Física também. E o meu objetivo é quebrar esses muros do meio acadêmico para que as meninas, as jovens cientistas, não sejam condicionadas apenas a escolher para o que é coisa de menina. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos